Uma boa tarde a todos, quero aqui cumprimentar o nosso presidente, cumprimentando a todos os vereadores e vereadoras, quero aqui cumprimentar a todos que hoje participam de nossa sessão, estão aqui nos assistindo, o grupamento Salva Mar, sejam todos muito bem-vindos a essa casa, essa casa é de vocês, essa casa é do povo. Hoje está aqui nosso amigo, nosso irmão Márcio de Alto Laje, seja bem-vindo, que vai receber uma homenagem mais tarde, fique à vontade, espero que goste de estar aqui, sendo acolhido por nossa Câmara Municipal de Vila Velha. Hoje eu quero refletir, iniciar, refletindo que o prefeito de Vila Velha vai exonerar o secretário de Desenvolvimento Econômico, Antônio Marcos. Já saiu o ato? Eu não vi no diário hoje. Eu não vi. Tem um relato hoje já do secretário de Desenvolvimento Econômico. Vossa Excelência me tomou sete minutos e meio, mas eu quero lhe apartear. Estou estranhando que Vossa Excelência está assim com o prefeito, hein? Eu sou próximo. Estou percebendo. Sou próximo. Eu fico bem ao lado dele, fiscalizando e observando tudo que ele faz. E eu quero aqui externar que Vila Velha hoje está perdendo um quadro. Um dos melhores funcionários que Vila Velha tem está sendo perdido hoje pela exoneração que foi comunicada do secretário Antônio Marcos de Desenvolvimento Econômico. É uma perda muito grande para a nossa idade. Um cara íntegro, honesto, inteligente, comunicativo, apesar de sua idade, tem um pensamento jovem. Um pensamento jovem. E eu acho que eu sei o motivo por que ele está sendo desonerado. O motivo por que ele está sendo desonerado é porque a atual administração não consegue acompanhar a velocidade do seu pensamento, do seu desenvolvimento e raciocínio para melhorar a nossa cidade, melhoria da nossa cidade. É por isso que o atual secretário está sendo desonerado hoje. Então eu quero aqui externar que Vila Velha hoje perde uma peça fundamental no seu quadro de funcionários, que é o secretário Antônio Marcos de Desenvolvimento Econômico. Gostaria que ficasse registrado nessa casa, que o prefeito, mais uma vez, dando uma bola fora na cidade de Vila Velha. E quero falar também de Salva Mar. Mais uma vez eu vou refletir aqui o que tem acontecido. Vieram aqui, contaram um monte de mentira para a sociedade, falaram que atenderam todos os pontos que vocês pediram, não atenderam nada do que vocês pediram. Essa administração de Vila Velha, a administração de enrolar as pessoas, a administração de demorar a tomar partido nas tomadas de decisões. Aí quem sofre é o povo, quem sofre é a cidade de Vila Velha. Porque vida não tem preço. E vocês sacrificam a vida de vocês para do próximo socorrer e retirar de dentro a água. Então fica aqui... A praia ainda está desguarnecida, foi bom colocar. E é bom citar que vieram aqui e falaram que a guarda municipal tem um curso de Salva Mar e não tem um curso. Eles são proibidos de entrar na água, se para quem não sabe. Eles estão ali só apenas visualizando. Mas entrar na água, eles não têm permissão para entrar na água. Isso é muito sério e muito grave, mas uma mentira da atual administração. E por falar... Aqui é o documento que diz o relato da própria guarda municipal, se está latando no Facebook. A guarda municipal alegando que não tem condições de fazer o salvamento aquático se alguém estiver sendo afogado. E aí a gente vai entrar na guarda também. A guarda municipal hoje que está sucateada. Guarda municipal que não tem viatura para estar atendendo os chamados da população de Vila Velha. Guarda municipal hoje que tem dificuldade de colocar gasolina na viatura para ir atender um chamado. Guarda municipal hoje que é tolida de trabalhar. Guarda municipal hoje que está sendo obrigada a ficar reprimida dentro dos seus alojamentos para não ir na rua. Atender é o clamor da população. Porque a guarda municipal já mostrou o seu valor. A guarda municipal, no momento que a Vila Velha mais precisou, ela se fez presente. Estava presente, eu vou te falar mais. Ela peitou a ordem do prefeito, que o prefeito solicitou e determinou que a guarda não fosse para a rua. Mas eles foram para a rua defender a população, colocar a cara a tapa e mostrar o seu valor. E nós, nós vereadores, nós enquanto sociedade, reconhecemos a guarda municipal por seu trabalho. E não vai ser uma administração medíocre. Uma administração que está trabalhando contra a Vila Velha, que vai colocar e manchar o nome da guarda municipal nessa cidade. Quinta-feira agora mesmo tem um chamamento. Uma paralisação da guarda municipal de Vila Velha. Pela insatisfação com a atual administração e pelo descaso que está tendo com eles. Desfio de função, exatamente. E aí eu fico pensando comigo, eu poderia ficar aqui o dia todo falando dos problemas que a atual administração tem feito na cidade de Vila Velha. Das pedras que tem colocado no caminho das pessoas que querem trabalhar, das pedras que tem colocado no caminho do empresário que tem que marretar um bloco de pedras para no final do mês conseguir pagar o seu funcionário. Essa administração que trata os empresários de Vila Velha com desdenho. Essa administração que trata o empresário e que tenta colocar o empresário para fora de Vila Velha. Eu gostaria de saber como é que vai pagar a folha de pagamento dos funcionários públicos, Bruno. Porque aonde eu vou os empresários têm me confidenciado que estão querendo ir embora de Vila Velha. Não aguentam mais a cidade de Vila Velha. Não aguentam mais ser maltratados em Vila Velha. Alvará, para conseguir um alvará tem que procurar um vereador. Para conseguir um alvará tem que procurar um secretário e pedir, pelo amor de Deus, para ele resolver. E não é pedir favor para fazer coisa errada, não. É apenas emitir e ir lá vistoriar. Muitas das vezes não tem veículo para vistoriar as empresas. E aí como é que fica? Como é que fica aquele empresário que quer participar de uma licitação? Aquele empresário que quer trabalhar decente, corretamente, vereador Bruno? Tenha parte, vereador. Tenha parte. Só para fazer uma contribuição à fala de V. Exª, em relação à questão da desburocratização do município, nós somos plenamente a favor. Inclusive, somos servidores de carreira e exercemos atividade nessa área. Mas, V. Exª, estou com um ponto importante. Hoje, a fiscalização do município, principalmente a fiscalização de bilhão sanitária, tem um veículo para o fiscal usar a cada 20 dias. Então, como é que você quer dar celeridade na emissão de um alvará dos empreendedores, dos novos e dos atuais na cidade, se você não dá a condição mínima para o servidor público poder exercer sua atividade? E mais, fizemos uma lei aqui nessa casa, uma lei complementar. Todos os senhores vereadores votaram em relação à extensão do alvará da vigilância sanitária de um para três anos. A Prefeitura iniciou o cumprimento, lei de nossa autoria, e parece que já entrou com uma adim. Pasme, vereadora. Com uma adim para que o alvará volte a ser de um ano. Então, assim, essa visão de avançar, de desburocratizar, nós precisamos atropelar isso, porque senão o empreendedor vai se afugentar, não vai estar no município, o servidor não vai conseguir fazer seu papel, e o município vai chegar, não queremos isso. Vamos trabalhar para que isso não aconteça, e não conseguir pagar a folha de pagamento, como a V. Exª disse bem anteriormente. E como muitos municípios e governos do Estado brasileiro têm passado por aí afora. Eu fico assustado. Eu acho que a palavra certa é assustado. Hoje eu fui na Prefeitura, tentar resolver um embrólio da empresa Yellow Bike, de compartilhamento de bicicleta. E aí você vê a estrutura do prédio que é alugado, sem nenhuma manutenção. Aí você fica observando como é que era a administração passada, o zelo com a coisa pública. E atualmente, nós não observamos. Tudo sujo, tudo quebrado, banheiro sem porta, banheiro sujo. Eu não acreditei hoje na cidade de Vila Velha, quando eu entrei na Prefeitura. E aí nós fomos atendidos. Eu acho que todo mundo gostaria de saber como é que foi essa reunião do compartilhamento de bicicleta. O meu sentimento, eu não sei a do vereador Bruno que participou, mas o meu sentimento é que existia uma defesa da atual empresa que está em Vila Velha, do Bike Vila Velha. Houve uma defesa ali, houve um desdém com o empresário, com o representante da empresa. E eu fiquei pensando, será que Vila Velha merece isso? Tem que mandar benzer, Vila Velha, que tem aqui a padroeira do Espírito Santo, que é a Nossa Senhora da Penha. Eu estou achando que nós precisamos rezar mais. Precisamos rezar mais, vereador Lio Santo, que está rindo. Porque Vila Velha, meu amigo, tem alguma coisa de errado. Tem alguma coisa de errado. Não é possível. Toda semana eu vou no convento, vereador. E eu peço pelo governo municipal, eu peço para todos os vereadores e vereadoras dessa casa, para abençoar, porque nós somos tomadores de decisões, principalmente eles que são do executivo. Mas, infelizmente, quanto mais reza, parece que o bicho aparece para eles e eles tocam a Vila Velha para baixo. Então eu fico aqui pensando do que vai ser o amanhã. Do que vai ser o amanhã. E aí o nosso hino diz, venha de onde vier. Não adianta vir de onde vier. Tem uma empresa que está vindo de São Paulo e foi colocada para fora pelo prefeito e seu secretariado. Então, ou seja, para a administração pública, você tem que ser superior ou ser muito amigo deles para estar instalando aqui em Vila Velha, senão você não vai conseguir, infelizmente. Senhor presidente, eu encerro minha fala. Muito obrigado e uma boa tarde. Obrigado. 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 Obrigado.